E aí galera, aqui é o Cadão, começa o vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai falar do Warlock, do bruxo no caso. Só lembrando que a gente está aqui no nível 110 e a gente já está com o artefato full, então o que a gente vai falar é, no caso, com o artefato inteiro, ok? Mas aqui no caso não vem o caso, a gente vai falar do artefato em si, mas a gente vai falar das mudanças que tiveram no Warlock, que foram bastante. A gente vai começar pelo Warlock Destruction, porque querendo ou não, dos três é o mais divertido, não quer dizer que seja o melhor, não quer dizer, é o mais divertido. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, a primeira mudança que muita gente que joga de Warlock vai ver é que agora a gente tem Mana e Soul Shard. Por que eu falo Mana e Soul Shard? Porque na outra expansão, quando mudou, se não me engano, para o Pandaria, o Warlock tinha Mana, só que ela regenerava extremamente rápido, por causa da sua Mastery, e você tinha os Embers, as brasinhas lá. Agora não, você tem Mana, ela vai diminuir, e você tem de novo o Lifetap, que você tira a vida e recupera a Mana. O que era de todos os Warlocks, basicamente, voltou para o Destruction. E a Soul Shard, que era do Affliction, e veio para todos. Agora todos têm Soul Shard, e todos funcionam diferente. Então vamos falar nas Skills principais que mudaram. Então a gente tem o Immolate, que já tinha, faz a mesma coisa. Só que agora é, ele tem 15% de chance de gerar uma Soul Shard. Certo? E, quando crita, ele tem o dobro de chance. Então ele tem 15% cada vez que ele dá Tic, e 30% se esse Tic critar. Certo? Basicamente isso, é um dano por tempo, como vocês vão ver ali. Toda vez que ele dá dano, ele tem chance de gerar uma Soul Shard de 15%. Ok? Maravilha? Vamos ao Incinerate. O Incinerate é aquele foguinho, que a gente já sabe. Ele não gera, tá? Esse foi o Immolate que gerou, tá? Ó, eu posso ficar castando o dia inteiro aqui, que ele não vai gerar Soul Shard. Ok? Não gera. Já o Conflagrate, é aquela magia instantânea, que eu solto e eu explodo o cara, dando de fogo, tá? Só que agora ele gera uma Soul Shard. Ponto, acabou. Então, ó, ele tem duas cargas, e ele tem 10 segundos, no caso, se não me engano, é 11 segundos, por causa do Haste. Então, no momento que eu clico, gerei uma Soul Shard, e mais uma Soul Shard. Certo? Então, é uma certeza que você tem de gerar uma Soul Shard. Ok? Então, ele é o seu principal gerador de Soul Shard. Legal. E a gente tem o Chaos Bolt, que antigamente gastava uma Ember, e agora ele gasta duas Soul Shards. Ok? E ele ainda continua, ele sempre crita, o seu critico aumenta o dano. Então, vamos soltar pra vocês verem. Não é nada demais. Continua a mesma coisa, tá? Isso aqui é... É talento. Fora isso, Shadow Burn virou talento. Tá? Isso aqui a gente não tem, isso aqui é um talento na primeira linha. Eu até vou tirar. Tá? Isso aqui eu vou tirar também. E vocês notaram que, quando eu solto o Conflagrate, o Incinerate não fica mais rápido. Isso também virou talento. Tá? Eu vou explicar também. E a gente tem o Revok, que antigamente eu soltava num cara as três próximas magias, ou um Chaos Bolt, e um pra esse alvo. Agora não. Eu solto num alvo, por 20... Agora eu coloco 20 segundos. Eu solto num alvo, e por 8 segundos, tudo que eu soltar, eu soltar, naquele alvo, vai pra esse outro. Tá? Então, aqui. Aquele alvo ali, eu vou começar a soltar. O Conflagrate bateu lá, mas ele só gera uma Soul Shard. Tá? Não gera duas. Tá vendo? Por 8 segundos, agora acabou. Simples. Ok? Como o Incinerate tem dois alvos, ele tá gerando muita Soul Shard. Maravilha. E você tá vendo que minha mana desce? Aí eu clico Life Tap, eu 10% de vida, 30% de mana. Eu perco vida pra ganhar mana. Ok? Beleza. Fora isso, Rain of Fire, normal. Nada de novo, só que agora é castado. O pessoal tava acostumado com Instantane. Tá? E a gente tem Drain Life, tá? Que você dá um dano, e você recupera 600% de dano que você dá. 600%. Então, você tá vendo que eu tô recuperando 50k de vida? Olha lá. 48, 48, 48. Ele tá dando 8 mil. Tá? Então, você ganha muito mais. E a nossa Master, ele mudou pra uma coisa um pouco estranha. O que que é? Todas as minhas magias vão dar um adicional de dano até 32%. Ok? Pode aumentar 10%, pode aumentar 20%, pode aumentar 32%. Toda vez que você solta uma magia, você vai ganhar um adicional de dano aleatório que vai até 32%. Certo? Então, por exemplo. Vamos incinerar ele aqui. 44. Tá? 52. Já baixou pra 56. Já foi pra 57. E às vezes dá 60. O que acontece? Tá vendo que ele dá 44 de dano? 44 mil de dano ali. Só que ele tá aumentando com a minha Master aleatoriamente. Essa é a Master do Warlock Destruction. Tá? Além disso, eu também reduzo o dano que eu tomo em até 7%. Lembrando que isso aumenta com a Master. Ok? Aumenta com a Master. Então, eu posso chegar a 15% de redução de dano. 50% de aumento de dano aleatório. Certo? É uma Master divertida. Digamos assim, é divertido. Você não sabe quanto dano você vai aumentar. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é divertido. Vamos ser sempre sinceros. E o nosso artefato é de todos ou mais da hora? Ok? É o mais divertido. Por quê? Você ganha essa magia com 3 cargas. Tá? Ela tem 45 segundos de recarga. O que acontece? No momento que você clica o botão contra aquele alvo. Eu vou criar um portal dimensional. Que dele vai sair uma coisa. Eu tenho um dano alto. Então, vai sair um meteoro. Tem vários danos diretos. Sem parar. E tem danos médios constantes, se não me engano. Ó. Soltei. Tá vendo? Ó lá. Cache, 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 cache. Vou soltar outro. Ó lá. Um dano alto e cabeça. De novo. Vamos ver que sai esse aqui. Um dano alto, cabeça. Tá? E tem mais um também. É o roxo. A questão é. É aleatório. Você não sabe o portal que você vai invocar. E isso é legal. Tá? Desculpa. Isso é muito legal. Porque é uma skill instantânea e divertida. E detalhe. Ela é muito boa. Tá? Você não viu o dano. O dano desse meteoro é praticamente um caos bolt. Tá? Beleza. Ah. Outra coisa. Ele perdeu o portal. Aquele portal. Eu tenho esse portal aqui. Que eu invoco para dois lados. Ah. Não posso usar essa porra aqui. Tá. Eu tenho o portal que eu invoco para dois lados. Tá? Ó. Eu não posso usar aqui. Tá? É escuro. Tá? Eu. Aquele que você vai andando de um lado para o outro. Tá? E você e o seu time podem usar. Só que o portal que eu coloco no chão. E eu vou para esse portal. Virou um talento. Muitas coisas do Warlock viraram talento. Tá? E agora que a gente vai para o talento. Exatamente. Na primeira linha. A gente tem o Backdraft. Que é o que antigamente ele tinha. Toda vez que ele dava o Conflagrate. Eu aumentava. A velocidade de Incinerate. Três Incinerates. Ou um Caos Bolt. Agora não. Agora por cinco segundos. Eu aumento o Cache de todos os Incinerates. E todos os Caos Bolts. Certo? Então por exemplo. Ó. Conflagrate. Tá vendo? Ó. De novo. Tá vendo? Incinerate. E o Caos Bolt. Eu aumentei a velocidade. Então um pouquinho mais constante. Você tem que pensar um pouco menos. Porque antes você tinha que gastar um Incinerate. Depois Caos Bolt. Para não gastar os três com Caos Bolt. Que não era necessariamente bom no PVE. Tá? Aí a gente tem. O Conflagrate aumenta a duração do Imolete. Tá? É. A duração não. Desculpa. O Conflagrate aumenta o dano do Imolete. Que está lá em 60%. Ok? Então vamos por exemplo. O Imolete. O que ele faz? Ó. Vamos lá. Ele dá 20 mil. 18 mil. Por volta de 17 a 22. Digamos. Tá? O dano dele. Ok? Ok? Ó lá. 22. 18. Ok? Então o que eu faço? Eu solto Incinerate. E Conflagrate. Agora o dano ficou. 30 mil. 35. Certo? 35. 36. E se eu recolocar. Não adianta. Ó lá. 24. Já desceu. Tá vendo? Por quê? Eu vou aumentar o dano em 60% do DOT daquele Imolete que eu soltei. Então você tem que soltar na hora que você solta o Imolete. Pra aumentar o dano daquele Imolete em 60%. Se eu soltar no final do Imolete. Fodeu. Tipo. Fodeu. Já foi já. Tá? Você aumentou tipo 1 ou 2 sticks. Beleza. E a gente tem o Shadow Burn. Que antigamente era uma skill padrão do Warlock. Destruction. Agora virou um talento. Que é. Que era o seu Execute. Você solta um dano no cara. Tá? Pá. Instantâneo. Dá um dano alto. E se você mata ele. Você gera duas Soul Shards. Só que antigamente você só podia soltar se o cara estivesse com 20% menos de vida. Agora não. Você pode soltar a hora que você quiser. Só que se ele morrer em 5 segundos que você soltou. Você gera uma Soul Shard. Então é um Execute opcional. Você tem a opção de usar. Você também não tem a opção de usar. Só que lembrando. Você pode usar a qualquer hora agora. Ok? Maravilha. Próxima linha. A gente tem. Um talento que faz você ir mais rápido. Ele vai reduzir o Cast Time do Chaos Bolt e do Rain of Fire. Rain of Fire é o meu AOE. Tá? Que gasta 3 Soul Shards. Esqueci de falar que ele gasta Soul Shards agora. Eu... Tá perdido. E ele vai reduzir em meio segundo. Tá? Meio segundo. Só que a questão é que quando você solta. Você recupera 35% do seu total de mana. Então com isso aqui. Você não precisa mais recuperar mana. Tanto quanto você precisava. E dá pra você fazer uma certa rotação. Que você realmente não precisa soltar e recuperar mana. Quando você solta o Chaos Bolt no cooldown. Tá? Então é uma opção que você tem. Tá? Toda vez que você solta o Chaos Bolt. Ele reduz o cooldown. E você pode acumular com esse aqui. Quer ver? E você solta um Chaos Bolt relativamente rápido. Que é esse aqui. Tá vendo? Você reduz. Meio segundo. E mais 30%. Ok? Maravilha. Aí a gente tem... Eu vou passar... O Cataclism. Que é o talento que a gente já tinha. Que era do nível 90 ou 100. Acho que era do 100. É do 100. Que é uma explosão que vai pegar em área. E todo mundo pega Imolade. Eu já vou falar sobre isso. Só que eu vou falar do primeiro do outro. O Mana Tap é um talento que você tem. Que é muito massa. Tá? É novo. Novinho. Em folha. O que que acontece? Quando você clica. Você tira 30% da sua mana. Só que você vai ganhar 10% a mais de dano. Por 20 segundos. Então eu cliquei. Consumir 30% da mana. Só que por 20 segundos. Eu tenho 10% a mais de dano. E qual o cooldown? Não tem. É uma opção. É só uma opção. Então soltei de novo. Recuperei mano. Tô suave. Só que eu tô com 20% a mais de mana. Ó. Tá vendo? 25. Ok. E esse 25 é por causa do... Daquele negócio. Quando você solta um buff ou um debuff em cima da pessoa. Ela vai aumentar de acordo com 40%. Não vou entrar nesse detalhe agora. Tá? A questão é. Por 20 segundos você aumenta 10% de dano. É uma opção. Só que você gasta mana. E a gente tem o cataclisme. Que é o talento. Que é igual ao talento antigo. Que você solta. Só que agora não é numa área. Tá? A animação tá bem da hora. Você explode. E todo mundo tá com o emolete. Tá? E aí você gera bastante soul shard. Tá vendo? Que do nada já gerou 4. Já gera mais 1. Ok? Aí na linha do 45 é o nosso CC barra defesa. Ok? CC barra defesa. O que que acontece? Aquele talento que o Warlock tinha na primeira... Desculpa. Isso. Na primeira linha de talento que toda vez que ele batia. Eles geravam shield da porcentagem que ele batia. Com o máximo de uma porcentagem de vida dele. Daí você fala... What? What? É simples. Toda vez que você bate. Você gera um shield pra você. Ok? 10% que você bate vir o shield. Só que ele tem um limite de 15% da sua vida. Ok? E isso aqui vai aumentar... Passivamente vai aumentar 1%. Tá vendo que eu tô gerando aqui? Eu tô com 293... É... K de shield. Tá vendo? 1 segundo. E ele aumenta pra 20% da minha vida. Então... Tá vendo que tá em 293, né? Tá vendo que tá no máximo? Por quê? Ele tá aumentando... Ele fica aumentando passivo isso aqui. Se alguém gastar... Eu não preciso bater pra recuperar esse shield. Ele já está no máximo que ele tá. 20% da minha vida. Entenderam? Se eu tirar esse talento... Ele some. E como é que eu ganho ele de novo? E não vai chegar naquele total. 293, ó. Ó lá. Tá vendo? 5.000... 12.000... Até 293. Desculpa. Até 240 que ele chegou. Vamos soltar o casboa pra acelerar. Tá vendo? Todo dano que eu dou... Uma porcentagem... Ó lá. 94. 101. Ele é 200 e pouco. Bem, tá subindo aí. Vai até 200. Entendeu? É 15% da minha vida. Ok? E isso aqui... Em vez de eu ter que bater... Eu gero sozinho. Ah não, eu soltei... Aí, o portal roxo. Ó lá. Ele vai soltando. Não é rápido, não é lento. É pausado. Só que o dano é médio pra alto. Entendeu? Ó lá. Esse é o portal mais forte. É o roxo. Ok? Mas é o mais normalzinho. Tem um super rápido, um super lento e o médio. O médio é mais forte. Beleza. Então, se eu clicar aqui, ó. Pá! Eu já vou gerando. Ó lá. Tá vendo? 47. 61. Pra cada segundo, eu já gero. Sem fazer nada. Tô vivendo. Entendeu? Legal. A gente tem o Mortal Coil, que é igual antes, só que agora recupera 11% da minha vida. Tá? Sucesso. E a gente tem o Shadow Fury, que é aquele que estuna todo mundo na área. 30 segundos de cooldown. Estuna todo mundo por 4 segundos. Pá! Explode. Maravilha. Se não me engano, era 2, agora é 4. Tá? Legal. Aqui é a sua linha defensiva, ok? No nível 60, a gente tem uma linha interessante. O que acontece? A gente tem uma passiva aqui. Toda vez que você solta o Chaos Bolt no cara, por 6 segundos, você aumenta todo o dano que você dá naquele alvo em 6 segundos. Então, o Chaos Bolt vira... Depois do Chaos Bolt, eu vou dar mais dano. Ok? Então, se você soltar o Chaos Bolt atrás do Chaos Bolt, o segundo vai dar 2% a mais de dano. Ok? Nada demais. E todas as skills que você solta contra esse alvo vão dar 2% a mais de dano. Legal. A gente tem o Fire em Princeton, que era uma skill que ele tinha, que ele ligava e batia em AOE, batia em área. Agora não. No momento que você clica, o seu Incinerate vai bater em todos os alvos perto daquele... Então, por exemplo. O Incinerate. Ó. Ok? Não soltei nada. É só que o Incinerate agora, passivamente, não vai bater em uma pessoa. Você vai mirar em um alvo e o Incinerate vai bater em todo mundo em volta dele. Você não gasta nada com isso, você vive com isso pelo resto da sua vida. Lembrando que o Incinerate não gera Soul Shard. Não, 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 não. Ok? E a gente tem o que antigamente era o Dark Soul. Tá? Que era o seu cooldown. Lembrando que, depois de tudo que eu falei, eu não falei que você tem cooldown. O Warlock Destruction não tem cooldown aqui, velho. Não tem. Ele é... O que ele é? Ele não tem... Cliquei, soltei Burst. Não tem. E ele tá aqui o Burst. Que é o Soul Harvest. Só que o que acontece? Ele vai aumentar o seu dano e o do seu pet em 20%. Daí você fala, Ricardo, cadê seu pet? Porque os pets estão aqui. Tá? Eu que não tô invocando eles. Porque eu vou falar depois. Mas meu pet tá aqui, tá? Vou deixar ele no passivo. E o que vai acontecer? Quer dizer, toda vez que eu vou clicar e eu e o meu pet vamos dar 20% a mais de dano. Por quanto? Por 10 segundos. Porém, esses 10 segundos aumentam quanto mais pessoas têm em molete. Tá? Só que vai até 30 segundos. Até a mais de 30 segundos. Então, se tiver 15 pessoas de molete... 15. Ok? Eu vou ter 40 segundos de cooldown. 40 segundos... Isso, de uptime. Então, eu vou ter 20% a mais de dano por 40 segundos. Se eu tiver 1 pessoa, eu vou ter 12 segundos. Se eu tiver 2, 14, 3, 16. Aí vocês fazem a continha, né? Vamos... Não é tão difícil aí. Mas a questão é que é um cooldown. Você liga e pronto. Bate 20% a mais. Ok? Olha lá. Tá vendo? Só fica 10 segundos. E acabou. Então, o cooldown dele agora é um talento. Resumindo. Beleza. Aí, no nível 75, é a nossa movimentação. Ou você vai se movimentar. A questão é que aqui você se movimenta pouco. Aqui você se movimenta muito. E aqui você não se movimenta. Só que você faz shield. Então, vamos lá. No 75, você tem aquele... Aquele... O portal que você tinha antes. Então, você coloca isso aqui. Tá? E o mesmo botão. Você volta pra lá. 30 segundos de cooldown. E... Tá? E além disso, você tira todos os slows. Tá? Se tem algo que para você no chão, você tira. Ok? Nada demais. A gente tem o Burning Rush. Burning Rush era igual antes. Você clica e você simplesmente sai correndo. E você vai perdendo vida enquanto isso. Tá vendo? 50 mil. 50 mil. 50 mil. 50 mil. Certo? E... É... Coisas que param você. O slow. Não podem diminuir você de 100% do seu movimento speed. Lembrando que aqui você vai pra 150. Se você vai tomar slow, não pode diminuir de 100. Então, você só não pode andar menos que o normal com isso. Digamos assim. Ok? Só que você perde vida a cada segundo. E a gente tem o Dark Pact. Que é um minuto. Que é o shield que você faz. Que você tira 20% da vida do seu demônio. E você faz um shield de 400% da vida que você tirou. E lembrando, igual antes. Se você não tem patch, você sacrifica 20% da sua vida pra gerar 400% desse seu 20% de vida. Tá? Então, você clica. O seu patch perde 20% de vida. E você gera um shield aqui de 571k de... Certo? Nada demais. É a mesma coisa que antes. E a gente tem a linha do Grimório que mudou. Essa mudou bastante. Então, a gente vai matar o patch aqui. Tchau, patch. Essa mudou bastante. O que mudou nela? Super simples. A gente coloca isso aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai invocar o Felhunter. E agora, a gente vai invocar um outro demônio. Só que a gente vai gastar uma Soul Shard. A gente gastou uma Soul Shard pra invocar um demônio. Lembrando que invocar demônio gasta a Soul Shard. E agora a gente vai invocar um outro demônio. Tá? Por 25 segundos. O cooldown é 1,5. 1 minuto e meio. Ok? É 1 minuto e meio. Só que esse segundo demônio vai dar 100% a mais de dano. Isso é importante. Esse segundo demônio vai dar 100% a mais de dano. Então, vamos ver. Ó. Tá vendo que eu passei em focar o Felhunter? Aqui, ó. Ó. Ele tá dando... Ó. 8 mil e... Ó. 8 mil. Eu vou tirar esse skill. Eu só quero o ataque normal dele, ó. 16. 16. Outro Felhunter. 33. Tá vendo? 33. Ele dá 100% a mais de dano, velho. Isso aqui tem 1 minuto e meio de cooldown. 1 minuto e meio, velho. Ou seja, essa porra dá muito dano. Tá? Dá muito dano. Não é brincadeira isso aqui, não. Ok? Legal. E mudou. 1 minuto e meio e 100% a mais de dano desse segundo demônio. Pica. Pica. Legal. Pode parar, Pet. Já deu, já. Legal. A gente tem também o Grimora Supremacy. Tá? Que lembrando, era um talento de última linha. Ah, tá no cooldown essa caceta. Tá, já vai acabar. Que a gente tinha uma outra linha. Que essa era a linha que melhorava os seus pets. Agora não. Seus pets estão iguais. Tá? Você pode invocar um segundo pet por 100% e... É, desculpa. Ou você optar por ter sempre o Doomguard ou o Infernal. Certo? Belezinha? Então, em vez de ser um talento de última linha. E você poderia... Lembrando que antes você podia ter o Doomguard e melhorar ele pro Terrorguard. Ou o Infernal e você melhorar o Infernal. Que eu não me lembro o nome dele agora. Acho que era Abissal. É... Agora não. Agora você vai ou escolher matar o pet. Ou escolher ter o Doomguard ou o Infernal. Certo? Pra sempre. Lembrando que o Doomguard e o Infernal são cooldowns. E ele... Lembrando que os dois também gastam uma Soul Shard. Ok? Maravilha. E o que mais mudou é o Grimora of Sacrifice. Que eu... Preciso explicar isso aqui. Porque mudou também. Tá? O que que faz isso aqui? Lembrando que antes você matava o seu demônio. Pra aumentar uma porcentagem de dano de algumas skills. No caso, todas. Tá? Caos Booth. Basicamente todos. Agora não. Você vai matar o seu pet. E toda vez que você bate. Você tem uma chance de dar 32 mil de dano. No alvo. Em todo mundo em volta. Certo? Então vamos ver. O Incinerate bate... Opa! É. O Incinerate vai bater em um alvo. Olha os alvos em volta. Purr. Explodiu. Lembrando que deu 32 nele. E em todo mundo em volta. De novo. De novo. De novo. Lembrando que é chance. Tem vezes que isso não dá. Não deu. Deu de novo. Mas olha o quanto isso acontece. Não deu. Não deu. Não deu. Foi só eu falar. Aí, deu de novo. Tá? Deu de novo. Então a questão é. Toda vez que você bate. Cara, são suas magias. Toda vez que você dá suas magias. Tem chance de. Explodir o alvo. E todo mundo em volta. Lembrando que é o alvo. Ok? E todo mundo em volta deste alvo. Legal. E a gente tem nossa última linha. Que é muito simples. A nossa última linha é muito, muito simples. Lembrando que o Revoque. Toda vez que eu miro em uma pessoa. Toda minha... Por 8 segundos. Isso. Por 8 segundos. Tudo que eu solto nessa pessoa. Vai no alvo. No secundário. Ok? Com esse talento. Não é por 8 segundos. É por 20 segundos. Só que detalhe. Ele não tem mais cooldown. Ou seja. 1. 2. Olha lá. Tá vendo? Que eu posso ficar trocando? Olha. Double emolete. Agora nele. Olha lá. Agora nele. Agora nele. Entenderam? Ah. Eu quero neste aqui agora. Ah. Eu quero neste aqui agora. Beleza. Vai. Caos Bolt neste aqui. Vamos soltar caos Bolt neste de novo. Caos Bolt naquele lado de novo. Não tem problema não. Ele fica 20 segundos. E ele não tem cooldown. Ele não tem cooldown. Tá? Ele não tem cooldown. Ele fica por 20 segundos. Ele não tem cooldown. Você pode ir passando. Pode. Agora estes dois. Agora estes dois. Agora estes dois. Agora estes dois. Então você basicamente bate sempre em dois alvos. Olha que maravilha. Olha que belezinha. Sucesso isso aqui, hein? Isso aqui é sucesso. Legal. A gente tem também uma passiva aqui. Toda vez que você gasta uma soul charge. Ele tem 20% de chance de não ser gasta. Tá? Vamos tentar pegar isso. Vamos tentar fazer isso aqui funcionar. Tá? Lembrando que se você gasta Caos Bolt é 20 e 20, né? Não foi. É chance. 20 e 20. Também não foi. Vamos tentar de novo. Vamos gastar uma soul charge com o que? Que a gente vai gastar uma soul charge? Vamos soltar Ring of Fire, vai. Não, Caos Bolt de novo. Caos Bolt. E... Também não foi. É uma chance. Vamos ganhar bastante soul charge aqui. Espera aí um minutinho. A gente vai. Tá? Então vamos lá. Opa! Voltou. Voltou uma. Voltou. Tá vendo que só gastou uma? Voltou uma. Não voltou. Certo? É isso. Cada soul charge que você gasta tem 20% de chance de voltar. Nada mais simples que explicar isso. Tá? E a gente tem também uma nova skill. Que é um channel. Que você solta na pessoa. Tá? A questão é... Isso aqui vai pegar em todo mundo afetado por imolete. Só que é aleatório. Então vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, mirei naquele alvo. Ok? Vamos lá. Eu tô mirado naquele. E bateu nesse... Ele bate aleatoriamente em pessoas afetadas por imolete. Se você só tem um alvo afetado por imolete, ele vai soltar nesse alvo. Que é o que eu vou mostrar agora. Então eu vou colocar imolete neste mocinho. E... Tá vendo? Cush, 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 cush. Isso é uma magia single target. Em AOE é meio zoadinho. Tá? Mas... Se você só deixa um alvo, não é aleatório. É 100% de chance. Porque é naquele alvo que você tá olhando. Certo? Fora isso. O que temos aqui? De novidades. A gente tem o health funnel que é igual. 24% da vida vai pro pet. Aí eu fico rogues, slave... Basicamente a mesma coisa que tinha antes. Ah! É... Agora o... A... O cooldown defensivo dele é 1 minuto. Tá? Era 3. Agora você clica. E você fica imune a silence interrupt. E recebe 40% a menos de dano. E é 1 minutinho o cooldown. Tá? Olha como fica louco essa armadura. Basicamente a mesma coisa. Tá? Só que é 1 minutinho o cooldown aqui. Certo? Então é isso. Este é o Warlock Destruction. Lembrando que... Portal. Portal. Olha lá. Ai, 2 roxo e 1 verde. Olha isso aqui, velho. Eu parado. Tô regaçando o cara. Isso junto com os caos botes que eu solto no cara. Olha que maravilha isso aqui. Olha que maravilha isso aqui. Tá? Isso aqui tem um negócio legal também. Cadê? Aqui. Meu incinerante tem chance de dar uma carga. 4% de chance de dar uma carga disso aqui. Que tem 45% de cooldown. Nice. Então assim. O Warlock Destruction ele é o mais... Divertido. Ok? Ele tá forte. É algo que... Discutível. Porque isso tudo pode mudar. Mas ele é o mais divertido de todos os Warlocks no momento. Tá? E eu vou explicar os outros dois... Depois. Ok? Pra alguma dúvida. Lembrando. Coloquem aqui nos comentários. Se vocês gostaram. Fala aqui quais clássicas que vocês querem ver. Me fala tudo o que vocês querem ver. No beta do Legion. Que eu vou tentar fazer o máximo possível. Que eu tenho com o Heroes of the Storm. Do Legion. E eu tô também tentando fazer todos os artefatos aqui. Pra ver o que mudou. Ok? Então eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!